Fala galera, tudo bem? Quando falamos sobre vendas na internet, o mais comum é pensar nos grandes sites de vendas de produtos como Amazon, Americanas e Mercado Livre. Porém, é cada vez mais simples e barato criar uma loja online e elas podem ser uma excelente estratégia de vendas para marcas e empresas menores. Mas para criar um e-commerce, existe uma série de etapas e detalhes que você precisa estar atento, como a escolha da plataforma, as formas de pagamento que irá aceitar, o design, o marketing, a forma de entrega e frete, segurança e diversas outras. Mas antes de você correr atrás de tudo isso, existe uma pergunta muito importante a ser feita. Você consegue atender uma demanda maior de produtos? Muitos e-commerces pecam pela demora na entrega e falta de produtos em estoque e isso pode acabar prejudicando não só sua loja virtual, como também a sua marca. E se você quiser saber mais sobre como abrir um e-commerce, acompanhe nossos vídeos com um passo a passo para você montar uma loja virtual. Um abraço e até mais!